Bom, a próxima propriedade de fechamento aí que a gente vai ver para as linguagens regulares é na operação de concatenação, certo? Então, dados as duas linguagens quaisquer regulares, né? A gente quer mostrar que a concatenação delas é também regular. Bom, primeira coisa, qual é a definição? Vamos entender bem o que está acontecendo aqui, né? A concatenação de duas linguagens, A1 e A2, sendo A1 e A2, né? Cada uma delas é singular. Se uma cadeia está na concatenação, é porque essa cadeia pode ser descrita em duas outras, onde a primeira parte, em duas partes, onde a primeira vai estar na primeira das linguagens e a segunda vai estar na segunda das linguagens, certo? E aí é aquela ideia, a gente quer então mostrar que essa concatenação dessas duas linguagens aqui é regular. Como é que a gente vai fazer isso? Mostrando um AFD ou um AFN para elas. E se eu sei que as minhas duas linguagens iniciais, A1 e A2, já são cada uma delas regulares, então tem AFDs e AFNs para elas, né? Então a ideia é como juntar esses AFNs aí que já existem para essas duas em um único, né? Que vá reconhecer essa concatenação. Esse AFN novo que a gente vai construir, ele vai precisar saber se a cadeia dada pode ser dividida em duas, né? De tal forma que a primeira parte esteja na primeira e a outra na segunda. Porque aí se ela pode ser dividida em duas dessa parte, né? Essa primeira parte aqui você computa ela no AFN para a linguagem A1, essa segunda parte você computa no AFN para a linguagem A2 e aí criou um único AFN, né? Porque você meio que usou os dois que já existiam para essa nova linguagem. A questão justamente é essa, né? Onde que seria essa divisão da cadeia de entrada? Onde que ela seria dividida de tal forma que a primeira parte é da primeira linguagem e a segunda é da outra, né? Não sei, mas é justamente por isso, é aí que está a beleza dos autômatos não determinísticos. Como ele vai testar todas as possibilidades de computação disso daqui, alguma delas ele vai conseguir perceber aonde que eu quebro a cadeia ali, né? Para fazer essa divisão corretamente. Então, né, a ideia é que se a gente tem lá um AFN para a primeira, um AFN para a segunda, o AFN que a gente vai construir, ele vai computar exatamente tudo, ele vai, né, ele vai agir conforme o primeiro AFN em uma certa parte da cadeia de entrada, né? E depois ele vai agir como um outro AFN da segunda parte. O que está acontecendo aqui? A gente está pegando todos os estados que deviam ser finais do primeiro, não são mais finais, e vão com transição epsilon aqui para o estado inicial do segundo. Quer dizer, quando a primeira parte da cadeia acaba, você segue para começar a segunda parte da cadeia, né? O ponto é justamente aonde que essas partes acabam, aonde que começa uma, aonde que termina a outra. E aí a gente vai se aproveitar do AFN, adivinhar onde essas coisas se quebram para poder realmente reconhecer a concatenação. E aí está aqui a formalização, certo? Dados do AFN da primeira e do AFN da segunda. O AFN que eu vou construir tem como conjunto de estados exatamente os estados anteriores. Veja, a gente, no desenho aqui fica mais claro, né? A gente não criou estado novo nenhum. O estado inicial do nosso novo AFN continua sendo o estado inicial do primeiro dos AFNs, né? Concatenação é uma relação muito importante, a ordem é muito importante aqui, né? E o conjunto de estados finais é exatamente o conjunto de estados finais do segundo. E aí as transições, né? Para cada estado, para cada símbolo do alfabeto ou epsilon, o que a gente vai fazer é... O meu novo autômetro vai ter a transição, os estados que vão ficar ativos do estado que... Lendo o X, vai ser os mesmos estados que ficam ativos lá no autômetro, no primeiro, no autômetro N1, a partir do estado Q Lendo o X. Se esse Q for justamente um estado do meu primeiro AFN, e ele não for um dos estados finais do AFN, né? E o que isso está dizendo para a gente? As transições internas aqui não vão mudar, tá? Vai mudar só as transições a partir dos caras que eram do estado final, tá? Então, por isso que aqui, não muda se não for um estado final. Próxima... A próxima regrinha diz para a gente, agora sim, né? Se for um estado final do autômetro N1, e eu estiver falando do símbolo que não for a cadeia... Que não for a cadeia vazia, né? Continua também do mesmo... Para o mesmo lugar, tá? Então, basicamente aqui é... Imagina que aqui tem um símbolo... Lendo o A, você volta para algum lugar, né? Ou continua aqui lendo o B, você continua aqui. Continua, mantém também essas transições. É isso que essa segunda regra está dizendo. Se for um estado final do primeiro autômato, e eu estou falando do símbolo vazio, da cadeia vazia, né? Do épsilon, aí sim, eu vou pegar o que eu já tinha antes. E também, os conjuntos de estados que vão ficar ativos, né? São os mesmos que eu já tinha antes. E agora também o estado inicial, que é 2, tá? Então, é isso. Porque às vezes aqui, também tinha transição épsilon indo para cá. Vou ter que manter essa transição épsilon. Agora, essas aqui eu vou ter que criar também, né? Os estados finais do N1, tem que ter uma transição épsilon para os estados finais do N2. Para o estado inicial, aliás, do N2, né? É isso que essa regra aqui está dizendo para a gente. As transições, se eu estou falando de uma transição, né? Que é de um estado que está no segundo AFM. Para um símbolo qualquer, mantém também. Que não muda nada, tá? Então, e é justamente isso. Todas essas regras e tudo isso daqui é para formalizar Exatamente isso que eu falei para vocês. Coloca novas transições do final, dos finais, né? Do N1, para o inicial do N2. Depois de ter feito essa construção, ainda resta mostrar que as duas, né? Que a linguagem reconhecida por esse AFM criado dessa forma, com certeza vai ser a concatenação das duas linguagens dadas. Porque aí sim, realmente, eu estou mostrando que a concatenação delas vai ser regular também. Porque eu criei um AFM para reconhecer isso. E aí ficou uma discussão meio abstrata, né? Com esse desenho aqui, apesar de que é sempre assim. Mas eu vou fazer um exemplo concreto no próximo vídeo. E aí